A Assembleia Legislativa E a emenda aditiva de plenário que pretendia recomendar a suspensão do contrato com o consórcio BRT foi rejeitada por 10 a 7 Sabemos todos nós que a oposição na Casa Legislativa não tem 7 deputados E essa emenda deveria ter sido aprovada Não fosse a forma realmente como atuam os senhores deputados Percebam os senhores o seguinte, um dado interessante para quem acompanhou o detalhe da votação dessa emenda Essa emenda foi proposta pelos 5 deputados integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito Estão entre os 5 deputados integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito Dois deputados que votaram contra a emenda O deputado de Tangara da Serra, Wagner Ramos E o deputado líder do governo Dilmar Dal Bosco Então entendamos, Dilmar Dal Bosco e Wagner Ramos Assinaram a emenda aditiva propondo a suspensão do contrato com o consórcio BRT E na hora do voto, eles votaram contra a emenda que eles propuseram Deu para entender? Eu também não entendi, mas tudo bem, é o que acontece no parlamento Depois as pessoas chegam buscando explicações Para saber por que é que o parlamento está desgastado, desmoralizado, desconceituado Por que é que a atividade parlamentar é caracterizada como uma atividade mercantil Também no debate, o líder do governo, aliás O ex-secretário de cidades e ex-líder do governo Dilmar Dal Bosco O Dilmar Dal Bosco foi quem mais usou a tribuna E ele usou a tribuna inclusive para rechaçar a proposta do deputado Zeca Viana Que era a melhor proposta do interesse público Dizendo que não, não interessa, esse negócio da China querer fazer aqui Sem que nós possamos gastar nada E isso não interessa a Mato Grosso A China que leva o seu dinheiro para lá Isso é um absurdo dos absurdos Nós queremos gastar mais um bilhão de reais Não vê a China com essa conversa de que vai dar 700 bilhões Que vai construir a obra, etc e tal Deixa a gente gastar o dinheiro E ganhou a tese do Wilson Santos Ganhou a tese do Wilson Santos Tomara agora que a obra do VLT continue Tomara agora que a obra do VLT seja acelerada Se bem que eu acredito o seguinte Que o Ministério Público Federal E o Ministério Público Estadual Assistindo a tudo isso Eles não são obrigados a ficarem surdos nesse período Eles não são obrigados a sofrerem cegueira nesse período Eles não são obrigados a não lerem noticiado dos sites nesse período Eles não são obrigados a não lerem os jornais nesse período E se eles lerem tudo o que aconteceu Vai ficar difícil Eles colocarem a assinatura de duas instituições Do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal Em toda essa confusão Uma coisa é certa Os governistas perderam a condição De falar que o Silval superfaturou a obra Eles precisam reconhecer Que a obra com o Silval era baratinha, baratinha É isso aí É isso aí